Amigos do Proof do Vinho Artesanal Olha só como você Tendo um espumante E você chega num momento Que chega os amigos, produtores de vinho Como estão aqui E você não tem um espumante pra servir Para os amigos E aí você vai lá no seu cupitre Pega um espumante Com uma gambiarrada Que é uma garrafinha pet cortada Coloca gelo Coloca sal e coloca álcool 20 minutos depois Olha o que acontece com o pescoço do vinho Isso aqui Congelou o pescoço do vinho E aí significa dizer Que a borra está congelada E aí nós vamos abrir Esse espumante Para servir para esses nossos amigos especiais Que são produtores de vinhos artesanais Alguns são alunos Outros são meus mestres Como aqui o Artemio é meu mestre Esse homem aqui O que ele esqueceu Não conseguiu aprender ainda Vai ver E agora nós vamos Abrir esse espumante Só que para abrir esse espumante Vai fazer sujeira E a esposa vai ficar brava E nós vamos lá para a cozinha Tudo bem? Então me acompanhe para a cozinha E vocês vão ver o processo Vamos lá O Luiz Alberti já sabe o processo Segura aqui o rebatedor Vai aí Isso aqui é na cozinha de casa Com um monte de amigo Vai acontecer na vida com vocês aí Isso é muito gostoso Não estou vendo um abridor de garrafa de cerveja aqui Então você pega o que? Nada mais do que uma colher, garrafa, qualquer coisa que apareça na frente Olha, virei Está congelado O pescoço está congelado Então se prepara Vou apoiar aqui Fazer uma alavanca E olha só Olha que alegria Espera aí, espera aí Chega perto Essa peça é o protetor É, o rebatedor Vocês viram que coisa maravilhosa? Olha só Estou segurando aqui Aprisionando Deixa eu virar aqui o dedo Olha a perlage A força da perlage Gente Pode tirar, baixinho Luizinho Meu amigo Olha só Olha Agora segura aqui no dedo Só para vocês saberem Olha a força da perlage Que espumante é esse? Está marcado no fundo Opa Dá para ler? Dá para ler ou dá para a cabeça? O que ele está fazendo aí Que espumante é esse aí? Chá Deixa eu ver Aqui não dá para ver por aqui Chardonnay Chardonnay Chardonnay, gente É simplesmente espumante maravilhoso Olha a sujeira Olha que a esposa vê isso daqui Vocês me entendem, né? Meus amigos Vai mandar você lavar a louça Nós não vamos ser desafios Porque ela também ama espumante Mas eu vou ter que limpar a cozinha Eu vou ter que limpar a cozinha E vem comigo Dá um adeus aí Dá um adeus Vem comigo agora Nós vamos ter gostado Vou dar uma aposta Dá um adeus aí Dá uma chardonnay Safra 2017 Se prepare Olha que maravilha Olha só a espuma Está linda a cor E acompanha a cor e a perlagem Olha só a perlagem Olha só a perlagem Olha só a perlagem As micro bolhas Que estão aqui Isso mostra a qualidade superior Desse espumante E a hora que vocês degustarem Vocês vão comprovar Olha que maravilha Amigos Agora nós vamos brindar E já já nós voltamos com esse filme Aqui é um encontro entre amigos Num domingo à noite Podendo apreciar Peixes e vinhos Artesanais da sua maioria Eu sei bom Se trazem vinho Com o mercado Cheio de vinho Que gostoso Saúde Amém Amém Maravilhosa Quem quer tomar?